Fala galera, chegamos com o sorteio, é isso mesmo, galera, Steel tá bombando, nós vamos fazer dois sorteios de 500 moedas, olhem só, na descrição deste vídeo tem um link de um grupo aonde vai ser divulgado o resultado do sorteio, ok? Nós vamos usar aqui o sorteador eletrônico, eu vou gravar um videozinho aonde farei o sorteio desses dois sorteios de 500 unidades de tokens, ok? Like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês participarem do sorteio, basta entrar no grupo Steel e também neste grupo aonde vai ser divulgado aí o resultado deste sorteio, ok galera? Então entrem lá, olha só, o grupo Steel está bombando, Steel meta, o canal Gênios já trouxe um conteúdo aqui, vão ali na lupinha do canal também pra vocês conhecerem aí mais a fundo a Steel, digitem Steel na lupinha do canal, eu trouxe um vídeo onde nós detalhamos o projeto, olhem só, 2.415 membros já aqui no grupo Steel, eles estão na venda privada, ok? Na pré-venda, olha que top galera, aqui tá toda a explicação desta pré-venda, eles estão aí também aguardando já a aprovação CMC, ECG e eles também tem uma questão aí pessoal, muito top na catex.io, paridade Steel com SDT, Steel BNB também, top demais, olhem só, saiu o vídeo também, olha só outros canais de youtubers também divulgando a Steel. Pessoal, na descrição deste vídeo você encontra este link, bora aqui pra você obter todas as informações e também pra saber o resultado do sorteio, tem lá um grupo na descrição escrito resultado do sorteio, que é o grupo do canal Gênios também, vocês entrem nesses dois grupos pra vocês acompanharem a Steel. Lembrando claro a todos vocês que nós estamos aqui trazendo informações, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto token ou produto, nós estamos aqui trazendo informações pra vocês que, assim como o canal Gênios, estão conectados aí neste universo gigantesco de criptoativos. Olha só, mais uma novidade aí pra vocês, já que nós estamos vendo aqui o white paper, o famoso papel branco do projeto Steel Meta, o projeto diferenciado aí na questão de NFTs, pessoal, top demais, mas como eu ia dizendo pra vocês, eles estão vendo aí a questão do marketing e vão ver uma possível migração para a Pink Sale, ok? Antes do lançamento oficial. Pessoal, aqui é o site oficial, olha que top, você tem muitas informações aqui, desde a equipe, olha só, grande equipe aí, na descrição do vídeo você encontra um grupo deles do Telegram e tem lá toda a equipe juntamente com uma galera pra dar o suporte, tirar as dúvidas de vocês, igual eles estão tirando as dúvidas aí do canal Gênios, ok galera? Então, show de bola, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações, reforçando a questão do sorteio, serão dois sorteios de 500 unidades de tokens Steel, ok? Pra participar, vocês comentem aqui no vídeo e também entrem lá nos dois grupos, ok? Lá nos dois grupos do Telegram, o grupo oficial deles e também o nosso grupo, aonde você vai ficar sabendo ali o resultado do sorteio, tá? Então comentem ali, pode ser Steel, comentem alguma coisa nos comentários deste vídeo e todos os comentários ali nós vamos numerar e aí depois nós vamos fazer o sorteio, ok? Grande abraço a todos vocês, vamos continuar de olho na Steel Meta, a qualquer momento nós voltaremos aí com mais informações deste ativo, que começa a semana aí novamente, dando o que falar, positivamente falando, nas redes sociais e está fechando a semana em alta novamente, sendo muito comentado. Pessoal, grande abraço a todos, lembrando que são informações e não recomendações e até o nosso próximo conteúdo Steel Meta. Tchau!